E olha, um novo golpe tá circulando, viu? Desta vez envolvendo o Ministério da Saúde e o certificado de vacinação da Covid-19. É a bandidagem não dando trégua à população. Um novo golpe tem circulado entre as redes sociais envolvendo principalmente o e-mail de muitos moradores. O Ministério da Saúde chegou a divulgar um comunicado alertando justamente para mensagens falsas por e-mail utilizando como gancho o argumento de envio do certificado de vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde ressalta que não disponibiliza esse tipo de comprovação por e-mail para nenhum usuário do SUS. A única forma de obter o certificado de vacinação para a Covid-19 é por meio do aplicativo ConnectSUS ou de sua versão web. Em razão da invasão na base de dados do Ministério da Saúde, o aplicativo ainda não está com a emissão de certificados normalizada. Em nota, a pasta informou que, abre aspas, está agindo para reestabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação, fecha aspas. Mas, no entanto, não informou quando o serviço voltará a estar disponível. No aplicativo ConnectSUS, o morador que se cadastrar pode acessar os dados de vacinação, incluindo o exigido no contexto da pandemia do novo coronavírus, por alguns estabelecimentos. O certificado fica disponível apenas para quem completar o ciclo vacinal.